E aí, tudo bom galera? Tô eu aqui, DJVC, Jackson Viajador Cunha, pra contar pra vocês mais um relato agora iniciando a nova fase de relatos de minhas viagens que foi a partir de 2014 quando eu comecei a dar uma volta nas 5 regiões do Brasil em um ano foi em março de 2014 até fevereiro de 2015 eu consegui fazer uma volta às 5 regiões do Brasil e eu vou contar pra vocês agora como foi minha primeira viagem a primeira região do Brasil que eu comecei, na verdade eu fiz duas de uma só vez que foi aqui no sudeste, onde eu já resido e também no centro-oeste, eu fiz as duas de uma vez só e a partir de agora tem a novidade que tem vídeos próprios das viagens ou seja, vídeos que eu fiz nas viagens e eu tô compartilhando agora com vocês como foi tudo isso então, eu comecei indo para o Espírito Santo pra cidade capixaba de Colatina é uma cidade média, pequena mais ou menos, tem 100 mil habitantes e eu tinha muita vontade de conhecer essa cidade a estrada que leva Minas Gerais até essa cidade é banhada pelo Rio Doce e o tão famoso Rio Doce que foi infelizmente destruído pela lua da São Marco e eu cheguei ali em Colatina, no Espírito Santo e ali eu fui mais porque eu já conheci o Espírito Santo já conhecia, na verdade, Vitória, a capital do Espírito Santo e agora eu queria conhecer Colatina já tinha passado por Colatina, apenas passado mesmo de passagem e dessa vez eu fui e fiquei só um dia porque estava bem extensa essa minha viagem e eu fui ali porque eu tenho um grande brother ali que é o Jorge Lucas e a gente tem um tempão de amizade já e eu fui lá pra conhecer a cidade dele a gente saiu lá e eu conheci um pouquinho mais de Colatina no outro dia eu fui embora e foi muito bom porque eu realizei meu sonho de viajar de trem eu estava aguardando muito esse tempo num outro vídeo eu contei pra vocês que não deu pra me viajar de trem e agora eu realizei essa viagem de viajar de trem a partir ali de Colatina eu peguei o trem da Vale que vai do Espírito Santo até... de Vitória, lá na capital do Espírito Santo até Belo Horizonte, capital de Minas Gerais foi muito bom, velho é uma experiência única, cara o ponto negativo é que é uma viagem muito longa e muito cansativa foram quase 10 horas de viagem mais ou menos dentro do trem, podia sair, lógico, né mas tem os pontos positivos que são espetaculares porque é uma experiência primeiro porque foi uma experiência viajar de trem e segundo porque a paisagem, cara, é fantástica é muito surreal a paisagem por onde ela passa tem vários morros, serras e principalmente por várias horas os trilhos passam lado a lado do Rio Doce o tão famoso Rio Doce e eu fiz até um vídeo confira aí como é que foi esse vídeo dentro do trem eu estou aqui no trem de passageiros da Vale saí de Colatina tem um tempão que eu estou aqui já saí de Colatina, era 9 horas da manhã agora já são 2 horas da tarde já estou no meio do caminho próximo, mais ou menos, de Governador Radar já passamos de Governador Radar já passamos de Governador Radar há um tempo e estou seguindo para Belo Horizonte a noite eu chego lá uma viagem bem longa mas é uma experiência nova que eu estou tendo de viajar de trem estou gostando, é legal ver a paisagem estou aqui do lado do Rio Doce se eu não me engano e o valor também é bem barato de passagem de trem e estou indo aí daqui a pouco eu chego em BH saí cedo de Colatina e a noite eu cheguei em Belo Horizonte Belo Horizonte, capital de Minas Gerais não tem muito o que falar nós meninos conhecemos bem mas é uma curiosidade todas as vezes, vocês estão vendo na foto todas as vezes que eu vou em Belo Horizonte eu tenho que passar pela Praça da Estação eu, sei lá, eu preciso passar pela Praça da Estação porque foi o primeiro lugar que eu conheci na capital mineira lá em 2009 quando eu fui a primeira vez em Belo Horizonte para a gravação do 12º DVD do Diante do Trono foi ali naquela praça então todas as vezes que eu vou pra Belo Horizonte eu quero passar nesse lugar e eu registro a foto e tal, e praça da Estação tá no meu coração marcado mesmo fiquei ali só um dia também pouco tempo em Belo Horizonte porque o principal dessa viagem era conhecer o Mato Grosso do Sul o centro-oeste eu conhecia Barra do Garças Mato Grosso Goiânia passei algumas vezes por Goiânia em Goiás e Brasília o Distrito Federal conheço um pouquinho também e agora eu fui pra Mato Grosso do Sul é o quarto estado ali dessa região do centro-oeste e eu desembarquei no aeroporto de Campo Grande que é a capital do Mato Grosso do Sul passei ali uma noite e uma manhã conheci quase nada andei pouquíssimo ali e a atração que eu tive mesmo foi ali dentro do rosto que eu fiquei hospedado é até legalzinho tirei algumas fotos legais lá e logo depois eu peguei uma carona porque eu queria ir mesmo era para Bonito a tão reconhecida premiada cidade ecoturística brasileira de Bonito é uma cidade bastante visitada é pequenininha uma cidade muito pequena mas bastante visitada movimentada porque recebe turistas do mundo inteiro Bonito é a principal cidade do Pantanal Sumatogrossense tem vários passeios para se fazer ali eu fiquei hospedado no Bonito Rosto que pra mim foi um dos melhores se não o melhor rosto que eu já fiquei hospedado hoje e o melhor de tudo foi porque eu fiz muitas amizades ali naquele rosto com outras pessoas que também estavam hospedadas ali para conhecer Bonito para fazer turismo ali desde outros mineiros que estavam ali até estrangeiros a gente saiu junto conhecer um pouco da cidade junto a gente fazia passeios juntos no rosto a gente ficava junto era conversando o tempo todo foi muito legal mesmo essa hospedagem ali em Bonito ali em Bonito eu fiz vários passeios fiz flutuação visitei parques grutas cachoeiras sempre salientando que as águas dos rios de Bonito são águas cristalinas são águas branquinhas dá pra você nadar com os peixes e alientar ele brincar com eles dá pra tirar várias fotos legais gravar vários vídeos como esse vídeo que eu fiz aí pra vocês dá uma conferida e aí Obrigado. Obrigado. Cuide que está pegando de barco. Quer que empurra aí? Não é. Não, não. Rebaixou a ponte. Irado, cara. Muito bom. Olha, moço. Valeu. Valeu, filho. É toda brincadeira aí, desculpa. Você já vai encontrar a gente ali. E pra mim, o melhor de todos foi o passeio de barco, cara. Foi uma adrenalina muito grande, uma aventura muito top. Confira só um pouquinho aí de como foi esse passeio de barco. Com as pessoas. Eu fiquei em Bonito apenas três dias. Fiz alguns passeios, como te informei pra vocês. E a parte mais chata dessa viagem é que todos os passeios em Bonito são pagos. Qualquer coisa que você for fazer de passeio por lá, são pagos e a maioria bem um pouquinho distante da cidade. E estradas de chão, uns 30, 40, 50 quilômetros da cidade de Bonito. Então você tem que entrar em contato com a agência. Eles fazem um roteiro de passeios pra você. Você pode fazer dia a dia o seu roteiro. E então você segue. E assim curtir sua hospedagem e estadia em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E você também pode conhecer a cidade de Bonito. Porque apesar de ser pequenininha, Bonito acho que tem 15 mil habitantes mais ou menos. Ela é uma cidade de uma rua só praticamente. Mas é muito linda, cara. Ela lembra muito o estilo de casas europeias. É muito linda a cidade de Bonito. Eu gostei muito. Depois eu parti pra Jardim, que é uma cidade ao lado de Bonito. E salientando que alguns passeios são feitos dentro do território de Jardim. Só que Bonito sempre leva o nome nesses passeios. Ali em Jardim eu fiquei dois dias. Eu nunca tinha ouvido falar de Jardim. Mas eu pesquisei na internet e conheci uma galera de lá. Da primeira igreja batista. De Jardim. E a gente começou a conversar no Whatsapp. Então eu resolvi que eu também ia conhecer Jardim. Resolvei então dois dias. Fui pra lá, conheci ele. A gente se divertiu muito. Conheci um pouquinho da cidade. Foi muito top. E eu já voltei lá uma segunda vez nessa cidade de Jardim. Mas eu conto pra vocês no próximo vídeo. Beleza? Fica por aqui. E depois tem mais vídeos pra vocês. Meu segundo relato que foi pra o sul do Brasil. Conto pra vocês. Vocês podem se inscrever no meu canal no Youtube. Curtir minha página no Facebook. Pode dar um like aí que eu vou gostar muito. Beleza galera? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.